Falou, mas tá discordando, falando, eu não acho inteligente postar uma palestra inteira. Então galera, de novo, qual que é a importância de postar a palestra inteira de vocês? É meio controverso, mas é exatamente aí que tá a sacada, segredo. De novo, eu sou contratante de palestras, eu não sou palestrante, tá? Eu sou contratante, eu tenho mais de mil palestrantes na minha agência de palestras. Os palestrantes que eu assisti a palestra dele inteira, foram os palestrantes que eu cheguei pra minha equipe e falei Pessoal, esse cara aqui é bom. Eu assisti a palestra inteira do cara e por causa disso, eu me interessei nele. Então olha galera, o principal objetivo de vocês, quando vai fazer qualquer ação, tá? Quando vai postar um vídeo, quando vai fazer um texto, quando vai tirar uma foto, é gerar interesse no cliente. Se você postar a sua palestra inteira, o seu objetivo é gerar interesse no cliente. E se tem um cliente que assiste a sua palestra inteira, é porque ele se interessou por você. Esse cara, ele conhece a sua palestra, mas de repente esse cara é um gerente de RH, um gerente de marketing. Ele conhece e ele gostou muito daquele conteúdo e ele vê que aquele conteúdo faz muito sentido no cenário dele, na empresa dele, no ambiente dele. Às vezes você tá falando sobre pessoas desmotivadas e você colocou características, por exemplo, as pessoas chegando com o cara fechado na segunda-feira. As pessoas que sentam com a postura errada na cadeira. E esse cara, ele tá vivendo isso na empresa dele. E por ouvir você falar exatamente sobre o que ele tá vivendo, ele vai se interessar em levar você pra empresa dele. Então, é muito importante vocês terem uma mentalidade de abundância. É controverso, como eu já falei, é controverso. Mas quanto mais vocês entregam, mais vocês têm retorno, entendeu? Então, pegando essa mesma linha de raciocínio, talvez não seria interessante eu passar isso tudo aqui pra vocês. Então, a ideia é se eu posso vender isso aqui no curso, por que eu tô passando aqui de graça pra vocês? Porque eu acredito que a mentalidade de abundância te traz muito retorno a médio e longo prazo. Então, a partir do momento que você dá, você vai começar a ter resultado a médio e longo prazo. E um exemplo claro é esse que eu dei pra você. Às vezes eu sou um gerente de RH e vi a sua palestra inteira e me conectei com o seu jeito. Me conectei com os exemplos que você deu na sua palestra. E por causa disso, eu vou levar você pra minha empresa. Porque eu sei que o que você falar vai bater direto na minha equipe. Vai bater direto nas pessoas que estão vivendo aquelas situações, tá?